O Banco Central da Rússia manteve sua taxa de juros na sexta-feira 11%, mas indicou que haverá cortes nos próximos meses, já que uma desaceleração da taxa de inflação é esperada. Vamos ver o que isso significa para as previsões do par Eurohublo ou o nosso convidado Vladimir Miklachevsky, do Dansk Bank. Vladimir, o Banco Central russo manteve sua taxa de juros a 11% sob pressão de queda da inflação por causa do aperto monetário e da fraca demanda doméstica. O que isso significa para a sua previsão para um mês de 72,05? No curto prazo, considerando a situação da economia global, o rublo não terá impacto das ações do Banco Central. Pois o ambiente global está afetando todas as moedas de mercados emergentes. Nós estamos monitorando um possível aumento da taxa do FED e mais uma rodada de afrouxamento monetário do BCE em dezembro. Esses fatores são mais importantes para o rublo do que a decisão do Banco Central. Recentemente, o rublo teve a sua maior queda em oito semanas, quando o final do ciclo de pagamentos de impostos prejudicou a moeda, deixando-a vulnerável à queda dos preços do petróleo. A sua previsão para três meses até 2016, de 75,60, reflete isso. Sim, nós não esperamos uma recuperação significativa dos preços do petróleo. Nossa previsão também reflete o resultado do programa de flexibilização do BCE e de um possível aumento da taxa do FED até 2016. Por isso, nossa expectativa é de desvalorização para o rublo e outras moedas emergentes no momento. Quando conversamos em abril, sua previsão para o longo prazo era de forte recuperação para a economia da zona euro e de baixa para o rublo, sem suporte macroeconômico. Essa previsão ainda é válida? Sim, essa previsão ainda é válida no longo prazo, porque a zona euro ainda tem boas variáveis fundamentalistas que vão impulsionar a moeda única. Nossa expectativa é de que o rublo continue fraco, talvez nem tanto quanto os níveis extremamente baixos estimados há quase um ano. Nós ainda esperamos que o par euro-rublo caia mais no longo prazo, pois o dinheiro continuará migrando dos mercados emergentes para a zona euro em recuperação. Vladimir, obrigada pela participação. Continuem conectados e voltaremos durante a semana com mais previsões de pares de moedas. Até mais! Tchau! Tchau!